Música Fala galera, beleza? Cara, trânsito estranho, cara Mão engarrafamento ali na Washington Lewis Desde lá de antes do Globo, jornal Globo Até a entrada da linha vermelha Tudo bem coisa segunda, mas ó, 11h30, cara Ainda tá engarrafado Coisa estranha, né? Por falar estranho Sabe, tem uma coisa que me persegue Desde sempre E acredito que não vai mudar nunca, né? Acho que vai ser realmente pro resto da minha vida Eu não consigo arrumar um amigo normal Sério, de verdade Chega essa época, agora de fim de ano, eu até peço Papai Noel pra ver se ele me escuta, né? Me comportei bem, sei que é Mentira, né? Eu acho que eu nunca me comporto bem Porque nunca me presenteou com um amigo normal Mas sim, de boa Falando sério agora Não tem vontade de ter amigo normal, não Brincadeira É só pra puxar papo Porque cara, vamos lá Ser normal é chato, né? E normalmente as pessoas normais, ou tiras como normais, são chatas Então assim, o legal é você ser fora do comum E todos os meus amigos são muito fora do comum Mas vocês sabem o que é ser muito fora do comum? Vou dar um exemplo pra vocês Imagina você ter um amigo E raramente vocês se falam Até porque a amizade é isso, né? Você não precisa estar falando todo dia Você pode ficar anos sem ver Quando você voltar a falar É como se tivesse se encontrado ontem Mas é hoje, com todas as redes sociais É mais comum as pessoas darem bom dia todo dia Falar boa tarde Esses são os normais, tá? Os anormais mandam isso aqui, ó Olha o que eu recebi de um desses amigos meus Lembra do Monrar? Do Thundercats? Era mais ou menos assim Espíritos do mal Transformem essa forma decadente de vida E morrer de vida eterna Pois é, maluco O Josué, eu conheci ele através do Facebook Não foi nem do YouTube E acabamos fazendo amizade, né? Já saímos pra andar de moto juntos Já feirei minha casa tomar café Pra ele passear de moto, no caso, né? Porque a gente não mora perto Agora, cara, esse é o nível dos amigos que eu tenho Sério, são todos loucos, cara Vocês não têm ideia Isso é... Assim, eles são assim, tá? Não é porque mandaram pra mim pra brincar É, é uma forma de brincar, claro Mas os caras são assim São anormais Todos eles são anormais Seres mais estranhos da face da Terra Mas a amizade é isso, cara Eu me amarro em cada um deles Isso é isso hoje Vídeo curtinho Eu só queria falar pra vocês Sobre o nível de amizade que eu tenho E quanto mais Mais amigo é Isso que é A graça da história Valeu, galera Um abraço Vamos trabalhar, né? Tá na hora O cara vai tentar me cortar Isso, animal! Isso aí Quebra a cara Fácil, fácil Olha lá Correu, correu Vai ficar agarrado lá na frente Ô burrão Cara, é muito triste ver colegas motociclistas assim, né? Valeu, galera Depois da idiotice desse amigo nosso aí de moto aí, cara Só me resta me despedir Bom trabalho pra todo mundo Vamos correr atrás de grana Porque o negócio tá complicado Valeu, um abraço Espíritos do mal Transformem essa forma decadente de vida Em honrar O de vida eterna O de vida eterna O de vida eterna O de vida eterna